Então, no meu caso, é bizarro, eu não era religioso, eu tinha um pensamento quase que até o moicano foi expulso do meu colégio judaico. Você teve moicano? É, eu não tinha nada a ver com a religião. Nossa! Eu cresci minha vida inteira no colégio judaico, fui expulso no finalzinho. Pode falar por quê? Não, por causa de besteira, por causa de moicano, carnaval, por causa de zoeira de não entrar na sala de aula. Obviamente que isso não é legal, mas eu fui expulso. E aí depois eu fui expulso do movimento juvenil judaico, fiquei 100% sem o judaísmo, mesmo na base. E aí o que aconteceu é que eu fui para o Akigawa, um colégio no Rio de Janeiro, que é um supletivo. Pelo menos o que eu fiz era muito louco. A vidraça era blindada, porque as pessoas se assaltavam dentro do colégio. O carro que eu levei da minha mãe... Blindada? Blindada. O palio que eu levei da minha mãe tinha acabado de comprar, um aluno do colégio roubou e nunca mais voltou. Tranquilo, tranquilo. Tranquilaço demais. E pelo fato da gente ser judeu, sempre tem aquelas piadinhas. Ah, você é judeu, então o que você está fazendo aqui? Você é rico. Então a gente não conseguia se dar bem lá no colégio. Foi uma coisa bizarra. Aí eu fui para um intercâmbio nos Estados Unidos, estilo meio escravo, aquele que você sai trabalhando que nem um louco. Pega qualquer coisa para trabalhar. Qualquer coisa para trabalhar. Aqueles contratos que o cara é lindo, te apresenta. Você vai virar o Silvio Santos. E quando você está lá é basicamente toda a grana para pagar o contrato. Fiz um negócio desse, aconteceu lá uns milagres revelados na minha opinião. E eu fiquei religioso. Comecei a me conectar com o judaísmo. Então se você quiser daqui a pouco eu te conto. Porque teve ali coisas fortes que aconteceram comigo. E eu falei, cara... Revelações. Revelação mesmo. Milagre revelado que é difícil de explicar de outra forma. Falei, eu preciso me reconectar. E aí veio toda uma saudade. Estou fora do movimento juvenil. Estou fora do colégio judaico. Saudade. Cadê a Mezuzá, aquele que é pergaminho na porta da casa do judeu? Cadê a Torá, que é a Bíblia judaica? Cadê a Kipá, que é o Solideus? Eu quero me reconectar. Eu preciso entender quem eu sou e se de verdade eu quero. Comecei a estudar fundo a Torá. Falei, cara, é isso aí. Estava fazendo engenharia elétrica na faculdade. Nunca gostei. Estava lá só por estar. E aí eu fechei e fui para Israel. Onde eu moro até hoje. Quer dizer, estamos há quase 15 anos em Israel. E é bizarro. A gente vai fazer uma viagem para Israel aí depois. Ah, está brincando, sério? Eu sei que eu não te preparei, mas depois que acabar aqui, você coloca o link aí, né? Tá bom. Junto com o Rodrigo Silva. Fechou. E o Saião, né? E o Saião a gente vai fazer em final de janeiro uma viagem histórica, arqueológica. Ele é historiador, é alguma coisa assim, né? É, arqueologia. Arqueologia, que legal. Arqueólogo, né, na verdade? Que legal. Vai ser muito legal. Olha, uma das coisas mais... Eu nunca fui, vai ser aprendido. Nunca foi para Israel? Tenho um maior sonho de ir para lá.